Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste final de semana, na BR-116, em Guaíba, mais de 1.200 tubos de comésticos, trazidos de forma ilegal de Rio Branco, no Uruguai. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão ocorreu durante um patrulhamento tático. Ao avistarem um veículo Volkswagen Saveiro, que seguia em direção a Porto Alegre, abordaram o veículo. Ao verificarem o que estava sendo transportado na traseira do veículo, constataram o carregamento com os produtos de beleza escondidos na capota, sem o devido desembaraço aduaneiro. A carga, estimada em mais de R$ 80 mil, foi apreendida e encaminhada à Receita Federal. A CIDADE NO BRASIL